Música Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos aqui a mais um vídeo de Fez Anima Aqui pra vocês um jogo que já trouxe duas versões aqui E ele ainda está em desenvolvimento, mas há três dias atrás Soltaram a primeira versão Early Alpha do jogo Sim, senhoras e senhores Então hoje a gente vai dar uma olhadinha como é que ele está É um jogo um pouco lagado, a gente sabe disso É um jogo bem lagadinho Mas é um jogo interessantíssimo Ele está bem melhor otimizado, ok E é um jogo basicamente que mostra como criar shows Ai, lagou, lagou tudo Ó, um jogo que laga, um jogo lagante Lagante, isso aqui é tipo Five Nights Ó, meu Deus Agora ele tem portas Muito bom, nota zero Ok, ai Ó, jogo lagante Esse aqui é o jogo dos mesmos desenvolvedores de Five Nights at War Security Breast Exatamente os mesmos, os magni, irmã Aqui a gente pula também, ó Sou o Gregory, agora sou o Gregory Agora sou o Gregory Hello Olá, alguém me ajuda? Sou uma criança idiota Ok Vamos lá, então, senhoras e senhores Vamos parar de usar um pouquinho agora Ó Legal, você é meu amigo, hein Ó Isso aqui Tá bonito, hein E olha, senhoras e senhores A gente já sabe que esses jogos assim, meio indie Eles são lagadinhos mesmo Mesmo com o meu PC Ultra mega potente Com uma 1050 Ti É velho, eu sei Ele é maravilhosamente potente, ok Agora nós temos essas máquinas aqui Maravilhosas Coisas boas Coisas belas Coisas magníficas Agora nós temos esse logotipozinho aqui também Do Freddy Fazbear, ok Olha a cozinha Cozinha tá bala Cozinha tá bonita, hein Dos mesmos criadores de Five Nights at Freddy's E esse aqui é por isso que esse jogo é lagado Tá vendo? É bem assim mesmo É assim que o jogo funciona Tá em early alpha Mas na real já tá melhor que Security Breast inteiro, né Vamos ser sinceros aqui, né Senhoras e senhores E recentemente tivemos novas novidades Olha que incrível essa frase Novas novidades sobre Five Nights at Freddy's Security Breast Aparentemente teremos um patch de atualização Mas aí a gente fala em outro vídeo, ok Vamos seguir então um pouquinho pra cá Tem que começar a apagar a luz Deixa eu apagar a luz, Gabriel Deixa eu apagar a luz F F, não, tá Não dá pra apagar a luz, ok Ele tem uma espécie de De Ó, se você fizer isso, ó Ele tem uma espécie de Quando você acende a lanterna, fica escuro Quando você apaga Volta a ficar claro, tá vendo? Ele tem uma espécie de Auto-exposição, né Que fica melhorzinho Que já é uma coisa interessante Bem melhor Viu, Steel? Viu? É assim que se faz Palhaço Ok 273 no jogo bugado Bagantes Vamos lá Vamos seguir então pra cá Nós já viemos aqui antes Vamos dar uma olhadinha pra cá Uhum Temos portas agora Alô As coisas tem física agora aqui, hein As co- As coisas tem física agora Que física Que física Que física incrível Deixa eu ver Algumas coisas tem física, né Outras nem tanto, né Nossa, essa senhora aqui tá meio Que barulhinho era aquele É aqui Nem a pau Sério? Será que agora tem animatronic O que? Ai meu Deus E agora? Aí Pera Será que algum dia A gente vai ter animatronic Que caça nós aqui? Aham Tá, calma, calma, calma Fiquei com medo agora Real, fiquei com medo agora Tá, beleza Não dá Calma Agora Calma aí Agora eu comecei a ficar com receio aqui Tá Tá bom Calma Muita hora nessa calma Muita hora nessa calma Cadê? Oiê Luzes Misericórdia Ahn Ai, não é isso que eu quero não Ahn Pera aí Movement based Okay Ah, tá Eu tenho que botar um arquivo aqui Cujo qual eu não tenho Amigão, tudo bem com você? Você vai me dar um jumpscare Você vai me dar um jumpscare Não me dê um jumpscare amigo Nunca pedi nada pra você Estou cantando na dublagem Cara Não, olha lá Vai me dar um jumpscare Vai me dar um jumpscare Fala comigo Tá, não fale comigo Então se não quiser Ok Eu receio desses bichos Eu tenho a plena convicção Que eles vão me dar jumpscare Derrubei aqui o negócio Não deveria ter feito Ai, socorro Olha, isso aqui é novo E eu quero entrar Into the pit Into the pit Into the pit Yeah Into the pit Ahn Mas eu sou o Gregory Ahn Mas eu sou muito Gregory Sério Meu Deus Ok Temos pra cá então Por favor Deixa eu entrar Por favor Deixa eu entrar Eu quero entrar Eu quero ver o que temos ali Ih, olha lá Mudaram essa parte Mudaram muito essa parte Inclusive Não tem uma pia, né Que nojo Não tem uma piazinha não Gente Que nozinho Que nozinho Vai lavar a mão Como, gente? Passar no Ai, amigão Tu tá aqui, velho Que legal Legal Temos animatron Então até de Five Nights at Freddy's Seis aqui Por essa eu não tava esperando Ok Amigão Deixa eu passar aqui Por favor Não tem que pedir nada Deixa eu entrar É Estregue Que? Ahn Rapaz Etic O que será que temos ali, hein É uma dica É uma bela dica É uma belíssima dica Etic Eu não sei o que significa Etic Eu sempre esqueço Mas vamos procurar o Etic Depois Ai, ai Ó, apareceu ali, hein Vamos lá Cadê aqui? Abre as cortinas Que se faça Cortinas Cadê a tica Tô começando a ficar com medo, hein Falando sério Tô começando a ter um certo receio Nesse jogo aqui O Etic Senhoras e senhores É essa portinha aqui Será que ela tem alguma coisa de nova Alguma coisa de diferente Assim pra nós Aqui assim Deixa eu ver Não sei, hein Não sei, hein Cara Não sei não, hein Esse negócio tá me cheirando Merda Falando sério, meu Tá me cheirando Merdinha ali, hein O bagulho tá sinistro aqui Sinistrasse aqui Somente funcionários Eu sou funcionário Funcionário Ok Ok Tá quebrado aqui Por que que estaria quebrado aqui Hum Esse jogo aqui Tem alguma coisa bizarra Atrás dela, hein Sei lá, hein Tô começando a ficar com medo Desse jogo aqui Falando sério mesmo Tô sozinho no lugar aqui Sei lá Vamos subir aqui, então Vamos dar jumpscare Pagados Pagados Não Tá E você, amigão Hein? 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 Tá Tá bom, Geeks Olhemos praticamente O que? Five Nights with Mr. Hux Horrível esse jogo Horrível Aqui, ó É horrível Ok Tá bem melhor que a outra versão que nós vimos De fato tá Não entendi Não entendi essa parte aqui Ele fala pra gente ir numa espécie de attic Não sei o que é Começa a questionar se tem mais coisas escondidas por aqui Talvez não tenha Porque o jogo tá em alfa, né Não sei qual vai ser o intuito desse jogo aqui Ok Não sei mesmo qual deve ser o intuito desse jogo aqui Tem como jogar isso aqui? Alô? Não? Tá Sempre uma lâmpada meio queimada, não é? Vocês são clichê Vocês não podem ser clichê como esse jogo Vocês tem que inventar coisas novas, senhoras e senhores Mas eu acho que é isso Então, senhoras e senhores, o jogo tá bonito Tá melhor que esse aqui Ahem Né, enfim Deixa pra lá, senhoras e senhores Gente, muito obrigado pra você que tá acompanhando aqui a saga no nosso canalzão Já sabe, a Maratona Kira já acabou Mas já, já temos novas produções Fiquem de olho na nova comunidade Temos muitas coisas Já deixa aí embaixo se inscrevam no canal Se inscrevam, se inscrevam no canal Se inscrevam, se inscrevam, vale muito pra mim aqui Ela é muito importante E já, já temos a estreia de Geeks Uma minha super academia de herói E o retorno triunfal de Five Nights at Freddy's É a última temporada Se vocês me perguntarem o que é Já, eu sempre vou negar Mas vocês já sabem que lá Vem, aí Security Breach Olha isso, ele Security Breach Exatamente A temporada mais grandiosa De todos os tempos Meu Deus É muita coisa E é isso aí Muito obrigado pela sua atenção Um beijo, abraço Fé em Deus Valeu E fui Fé em Deus 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 Fé em Deus